Oi, bom dia, sou a Silvia Badin, sou professora aqui da Universidade Brasília, no campus de Ceilândia, e eu estou aqui na discussão da Conferência Regional de Saúde, aqui da região oeste de Ceilândia, debatendo sobre formas de ampliação da participação popular e a construção do SUS, de como a gente pode fortalecer nosso sistema único de saúde. Eu falo basicamente como cidadã, não falo como professora, eu quero que todas as pessoas participem e se motivem a lutar pelo SUS, que é um grande tesouro nacional que a gente tem, a maior política de Estado, uma política social que busca igualdade e equidade na área da saúde, que a gente não pode deixar que se torne um comércio. Então na conferência a gente vai discutir temas muito importantes, como financiamento da saúde, a produção de ciência e tecnologia para o SUS, a equidade no atendimento, de que forma a gente pode minimizar as desigualdades sociais para que as pessoas tenham mais saúde, a gestão do trabalho dentro do SUS, se nós queremos organizações sociais gerindo os nossos hospitais ou não, se nós queremos trabalhadores terceirizados ou nós queremos quadros efetivos do sistema. Todos esses temas são temas fundamentais para a ampliação, para o fortalecimento do nosso SUS, que a gente não pode deixar morrer, que a gente não pode largar e que é uma conquista de todos nós e é para todos nós, porque você que acha que não usa o SUS, você também usa o SUS. Todos os dias, quando você compra um medicamento na farmácia, quando você compra um alimento que foi inspecionado pela vigilância sanitária, quando você toma vacina no centro de saúde, ou quando um dia, porventura, você precisar de um atendimento móvel de urgência, você vai usar o SUS para um transplante, para um tratamento de alta complexidade, que muitas vezes os planos de saúde não cobrem, e muitas e muitas pessoas não têm plano de saúde. Então, como que a gente faz para a saúde ser de fato o direito de todos e dever do Estado, é isso que a gente está debatendo aqui. E tem muitos outros encontros e outros espaços de conferência. E vem para a conferência você também.